E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma atualização do FIFA 18. Então bora conferir o que mudou nessa atualização. Antes de tudo, eu preciso aí responder algumas perguntas que em todo vídeo de atualização me fazem. Qual é a data? Primeiramente, pessoal, chegou para o pessoal do PC. Ela já está disponível para quem joga no PC e logo, logo chega nos consoles. Não existe uma data definida, tá? Não existe uma data fixa. Depois aí de uns 2, 3 dias, ela chega para a gente. Como baixa? Muitas pessoas vêm nos meus vídeos de atualizações aí e perguntam como que baixa. Simples, liga o console que vai estar baixando para vocês a atualização do FIFA, tá? Baixa automaticamente, basta você ter uma conexão com internet no seu console. E a antiga geração? Não vai ter para a antiga geração? Pessoal, eu não tenho um console da antiga geração. Não é revelado se vem atualização para a antiga geração. Mas me digam aí, nos meus outros vídeos que eu trouxe já de atualizações do FIFA 18, veio alguma coisa para vocês? Responde aí. Se veio, quem sabe pode chegar aqui também para a antiga geração. Se vocês não receberam nenhuma atualização, não contem com essa. E agora sim, eu vou ler todas as novidades aí dessa atualização. A mais nova atualização de jogo do FIFA 18 já está disponível. Ela inclui as seguintes mudanças. Resolvemos os seguintes problemas na jogabilidade. Um pênalti era marcado incorretamente quando um defensor ganhava a cabeçada de forma legal, mas também colidia com um atacante. Pois é, os famosos pênaltis bizarros que o cara ganhava pelo alto, e aí como ele se chocava com o atacante, o juiz acabava dando pênalti. Os goleiros ficavam no chão por tempo demais sem tentar recolher a bola, com ela estando ao alcance depois de uma defesa. Será que corrigiam então os goleiros que eram mega lentos, se deitavam no chão, ficavam um ano lá, e isso dava muita raiva, principalmente quando a gente estava perdendo uma partida, né? O goleiro se deitava, ficava um ano lá no chão, demorava um ano para se levantar. Vamos ver como é que vai estar isso. Às vezes os goleiros não iam atrás da bola depois de um passe recuado. Esse problema acontecia com mais frequência nos passes manuais. Resolvemos os seguintes problemas no Ultimate Team. Os jogadores recebiam a mensagem de que não havia tentativas restantes no torneio mata-mata diário atual, quando ainda havia uma última tentativa. O jogo travava quando o usuário escolhia um adversário rapidamente no Squad Battles, logo depois de chegar na tela de escolha. Realmente isso acontecia mesmo. Corrigimos alguns textos dos requisitos de elenco no Foot Champions, um problema visual com a nota geral do jogador errada sendo exibida na tela de desempenho do menu de pausa em certas situações. Aqui era aquele menu de pausa que o jogador às vezes tinha uma nota 80, e no jogo, ali no menu de pausa, ele ficava com 83, 84. Fizemos as seguintes mudanças nos modos online. Acrescentamos regiões de organização de partidas no Pro Clubs. Resolvemos os seguintes problemas nos modos online. Os jogadores não conseguiam fazer substituições rápidas se tivessem usado todas as pausas disponíveis. O troféu não estava presente na comemoração do campeonato do Pro Clubs. Os capitães se desconectavam das partidas do Pro Clubs quando o bate-papo por voz era desativado pelo inicializador do jogo. Resolvemos os seguintes problemas no modo carreira. Na primeira temporada, os jogadores com pré-contrato não vinham para seu time. Se a primeira janela de transferências fosse desativada na configuração do modo carreira. Faltavam algumas qualidades de jogadores na central de elenco. Resolvemos os seguintes problemas no modo torneios. A chave da Copa Internacional Feminina ficava vazia depois das semifinais. Resolvemos os seguintes problemas de áudio, gráficos e apresentação. Apitos repetitivos que eram ouvidos em alguns estádios. Alguns problemas visuais no pacote de transmissão da Bundesliga. Atualizações em alguns emblemas e uniformes. E era isso. Agradecemos a todos que enviaram seus comentários durante toda a temporada do FIFA 18. Oferecemos mais informações e atualizações assim que estiverem disponíveis. Bom pessoal, era isso então a atualização que chegou para a gente do FIFA 18. Mais uma atualização. Não tem chuteiras novas, não tem faces novas, nada disso. O que veio na atualização é o que está aqui. Certo. Para não perder nada sobre as futuras atualizações. E muito mais sobre o FIFA 18. Se inscreve no canal. Tamo junto.